Durante a operação Férias Seguras, em Coronel Fabriciano, teve apreensão de drogas e prisões. Um homem e uma mulher foram presos no bairro São Domingos. Os militares viram a dupla fugindo. Foi realizada então uma abordagem e apreendidos cerca de R$ 1.253, 28 pedras de craque, uma pistola, um carregador, 10 munições e dois celulares. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.